A CUT vai fazer agora em agosto 39 anos, portanto é quase já uma quarentona, foi fundada em 1983, em agosto de 1983, e desde lá, desde a sua fundação, a CUT trouxe na sua estratégia, na sua concepção, o internacionalismo, com aquela concepção básica de que se a exploração capitalista é internacional, obviamente que a defesa dos direitos dos trabalhadores tem que ser também articulada, tem que ser construída internacionalmente. Então a CUT sempre defendeu a solidariedade de classe, a CUT sempre defendeu a autodeterminação dos povos e os direitos de trabalhadores e trabalhadoras no mundo inteiro. Então nós, quando nascemos, lá em 1983, tivemos inclusive muito apoio, muita solidariedade do movimento sindical internacional até então já existente. O movimento sindical, especialmente da Europa, porque naquele momento viam que no Brasil, que a gente estava saindo da ditadura, que o Brasil podia construir, fortalecer a luta dos trabalhadores, nós tivemos apoio, inclusive, de várias centrais sindicais da França, da Alemanha, aliás, temos ótima relação até hoje, da França, da Alemanha, da Holanda, da Suécia, de Portugal, enfim. Então nós já nascemos com uma visão de que a luta dos trabalhadores tem que ser uma luta articulada internacionalmente. E aí 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 E aí